Obrigado. Bom, agora sim. Agora nossos bastidores estão prontos. Primeiro vai ser o trabalho da Daniele sobre melanização em cana-de-açúcar. Então, Daniele, você tem 15 minutos de apresentação. Depois, nossos colegas têm mais 5 minutos de perguntas e comentários a respeito. Fique à vontade. Bom dia. Eu sou a Daniele Araújo Canazarte. Bom dia. Eu sou a Daniele Araújo Canazarte. O presente trabalho é uma parte do meu mestrado. Ele está na área de controle biológico e a pesquisa é desenvolvida sobre a diatréa sacralis. O meu trabalho está intitulado como Melanização em ovos da broca da cana-de-açúcar, diatréa sacralis, lepidoptera crâmide, após a utilização do extrato oleoso de alho, alium sativum e leacea. O meu orientador é o professor Dr. Hélio Conte. A diatréa sacralis é popularmente conhecida como o broca da cana-de-açúcar e ela é a principal praga da agricultura canavieira, causando prejuízos imensuráveis à economia. Isso porque, na sua fase larval, o desenvolvimento da diatréa ocorre no interior do cômodo da cana. Então, a diatréa vai se alimentar do cômodo da cana e se desenvolver na fase larval lá dentro. A classificação taxonômica é composta por reino animalia, filo artrópoda, classe insecta, ordem lepidóptera, família crâmide, gênero diatréa, espécie diatréa sacralis. A diatréa é um inseto caracterizado como holometábulo. Isso significa que ela passa pelas quatro fases do seu desenvolvimento. Fase de ovo, fase de larva, fase de pulpa e a fase de adulto. A fase de ovo, ela tem em média de 4 a 12 dias, onde após o 12º dia, esses ovos vão eclodir a larva, que a larva, entre 25 a 30 dias, ela passa para a fase de pulpa, também conhecida como crisálida. e a pulpa, entre 4 a 15 dias, ela emerge o adulto. Essa fase de adulto é chamada também de mariposa. E é nessa fase de adulto que ocorre a ovoposição dos ovos. A mariposa fêmea, ela pode estar ovopositando por dia até 300 ovos na folha da cana de açúcar. E o adulto, né, ou a mariposa, eles podem sobreviver de 3 a 5 dias, dependendo das condições climáticas. Como eu tinha falado anteriormente, na introdução, a diatréia causa prejuízos econômicos. E esses prejuízos são derivados de alguns sintomas ocasionados na cana. Inicialmente, a mariposa fêmea, classificada por ser maior, pelas asas ser mais claras, mariposa macho menor, com as asas mais escuras, inicialmente, ela vai ovopositar os seus ovos na folha da cana de açúcar. Após a eclosão, eles vão até a cana, perfuram o como, entram no interior e passam a sua fase larval se alimentando. O sintoma chamado como coração morto, ele é muito conhecido em plantas mais jovens. A diatréia, ela vai se alimentar da parte apical da broca, onde nessa parte, a gente tem as células responsáveis pelo crescimento da planta e a planta vai ter o seu crescimento bloqueado. Ela não vai mais crescer. E ocorre, então, o secamento do como e no seu interior ele fica podre. Quando a gente pega a cana e corta na vertical, a gente consegue ver essa podridão de coloração preta. Esse sintoma é chamado como coração morto. Em canas de açúcar mais velhas, alguns autores trazem como os mais velhos, outros trazem como os mais maduras, elas são suscetíveis ao tombamento pela ação dos ventos e pela ação da chuva. Por quê? A diatréia, como eu falei anteriormente, ela vai se alimentar do interior do como. Então, ele vai ficar menos espesso. Consequentemente, ficando até oco. Então, ela fica muito frágil ao tombamento. E, além desses sintomas, as entradas que a diatréia faz, as galerias que ela faz para entrar no interior da cana, são entrada para fungos. Um exemplo do fusário. Esse fungo, ele vai se colonizar no interior da cana, ocasionando uma podridão avermelhada. E, além disso, reduzindo o suco da cana em 20%. Então, esses prejuízos são refletidos na parte da economia, onde tem um forte impacto, um forte prejuízo econômico. Na tentativa de controlar essa praga, usa-se indiscriminadamente agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles geram danos irreparáveis ao meio ambiente, causam impacto ambiental, geram danos à saúde humana e, além disso, selecionam espécies resistentes a cada geração. Uma alternativa para minimizar os prejuízos ocasionados pelos agrotóxicos é a utilização do controle biológico. E um tipo de, um tipo da aplicação do controle biológico é a utilização de bioinseticidas. Bioinseticidas são inseticidas naturais extraídos das plantas. As plantas, elas têm o seu metabólito primário e o seu metabólito secundário. Frequentemente, na maioria das vezes, os bioinseticidas são extraídos do metabólito secundário da planta. O bioinseticida utilizado no presente trabalho é o alho, esse alho que a gente utiliza em cozinha para fazer temperos. Ele é uma planta herbácea pertencente à família Lileasa, foi originada na área central e na sua composição química encontramos vários compostos sulferados e a alicina. A alicina, ela confere ao alho um potencial tóxico muito forte e já foi evidenciado na literatura o potencial tóxico da alicina em diversas classes de inseto. Então, aqui o alho, as flores dele são rosas avermelhadas, o caule atinge no máximo 70 centímetros de comprimento. A gente chama como dente de alho, mas também é denominado como bulbinhos e aqui eu tenho o bulbo que é constituído pelos bulbinhos. A gente fala cabeça ou dente. Cientificamente são bulbinhos e o bulbo. O objetivo do meu trabalho foi identificar a melanização em ovos da diatressa caralis nas diferentes fases de desenvolvimento embrionário. Materiais e métodos. A gente utilizou os ovos que são provenientes do adulto e o material emétodo foi realizado numa temperatura de 25, mais ou menos, 1 grau Celsius, umidade entre 70, mais ou menos, 10% e falta período de 12 horas. O inseticida, que é o extrato oleoso de alho, foi o comparado de uma destilaria em Bauru, São Paulo, com teor de alicina de 40%. Ele foi diluído em água destilada a fim de se obter as seguintes concentrações. 0,1, 0,5 e 1%. Como eu trabalhei com os ovos, eu precisava que a mariposa ovopocidasse esses ovos para mim. Então, eu coloquei ela numa câmara de acasalamento recoberta por lamínula. Eu trabalhei com a lamínula. Por quê? Na lamínula, eu acho que a contaminação é menor do que no papel e do que no plástico. Então, os ovos eram ovopositados na lamínula. Aí, eu coletava aproximadamente 40 ovos nos três períodos de 24, 48 e 72 horas. Para o tratamento, foi inserido numa placa de Petri 30 ml do extrato oleoso de alho e as lamínulas foram inseridas nessa placa de Petri individualmente. Então, foi tratado lamínula de 24 horas em todas as concentrações, 48 em todas as concentrações, 72 horas em todas as concentrações. No controle, a lamínula foi inserida numa placa de Petri por 2 minutos, contendo apenas água destilada e, após, as lamínulas foram colocadas em placa de Petri, contendo papel, filtro e algodão umedecido para manter a umidade do ambiente. O experimento foi realizado em triplicata e, após 6 horas, os ovos foram analisados. Nós observamos na nossa análise que os ovos tratados, eles estavam melanizados. E esses ovos, eles tiveram seu desenvolvimento embrionário parcial. Alguns conseguiam desenvolver o embrião, outros não. E o controle, seu desenvolvimento foi normal. Conhecendo um pouco o ovo da diatressa caralis, o controle, em 24 horas temos isso daqui. O holoplasma, onde ocorre o desenvolvimento inicial do embrião, que é a parte central do ovo. o deutoplasma, onde é a parte mediana do ovo e ocupa a maior parte do ovo. E o periplasma, que é a região periférica do ovo. O ovo, ele é envolto por um córion, que na sua parte interna é denominado endocórium e na parte externa é determinado exocórium. Em 48 horas, a gente consegue observar o embrião distinto, ou seja, o embrião em desenvolvimento. Em 72 horas, a gente consegue observar o embrião completo. Isso foi o meu controle. Mas a milanização, ela é um pigmento preto no córion do ovo. E ela é formada durante o processo embrionário. A milanização, ela é caracterizada, ou seja, ela é sintetizada pelas eumelaminas. E ela é um processo que ela está ligada com o sistema imunológico dos lepidópteros e também ligada ao sistema imunológico da diatréia. Quando a gente colocou os ovos em contato com o bioinseticida, eu observei que os ovos melanizados, eles tinham um córion, que eu falei, lá em 24 horas, mais enrijecido, mais compactado. Isso ocorre para que o ovo não perca água para o meio ambiente e para que novos bioinseticidas não entrem no interior do ovo. Isso é um processo de defesa, esse córum fica mais enrijecido para proteger o ovo contra a agressão ou contra a ação de agentes externos, que no nosso caso foi o extrato oleoso de alho. Nos ovos tratados, isso daqui é melanização, ele é um pigmento preto no córion do ovo. A gente tem ovos tratados de 24 horas a 1% melanizados, o córion aqui está rompido, uma diferença enorme do ovo controle que a gente conseguiu observar. Em tratados 48 horas, a gente tem ausência embrionária, os ovos melanizados a 0,5. Em 48 horas a 1%, a gente consegue ver que a larva se formou, ela está formada, só que ela não conseguiu eclodir, ela morreu no interior do ovo. E aqui a gente também tem os ovos melanizados. Em tratados 72 horas a 1%, a gente consegue ver o embrião mal formado, essa parte escura aqui são os órgãos internos não formados, os órgãos quiseram tentar se desenvolver, mas foram bloqueados pelo binceticida. E aqui na cabeça do embrião a gente tem a melanização. Só que essa melanização ela é realizada por uma cascata enzimática chamada cicascata de profinoloxidase. Ela tem duas funções. A primeira, é destruir o binceticida e a segunda é produzir o processo de melanização que é a defesa do ovo. Ela ocorre da seguinte forma, a tirosina que é o aminoácido ela será transformada ou convertida pela enzima chamada monoflanoxidase em dopa e a dopa através da enzima difenoloxidase será convertida em dopamina e a gente chega ao esperado que é a produção de homilaminas e essas homilaminas vão se pigmentar no córum do ovo para proteger ele contra o dessecamento. Então a gente concluiu que os ovos melanizados observamos que após a utilização do extrato oleoso do alho ocorreu melanização nos ovos então o bioinseticida ele agride os ovos da diatré em todas as idades o sistema imunológico dela é ativado que eu observei isso com a presença da melanização e o extrato oleoso de alho também ele é um bioinseticida eficaz no controle biológico da diatré sacralis essas foram as referências utilizadas eu quero agradecer pela atenção de todos ao CAPES por ter financiado a pesquisa ao EMAB por ter me dado oportunidade de apresentar esse trabalho e ao meu orientador professor Helio Conte muito obrigada vamos ver agora para perguntas vamos ver agora para perguntas quem se habilita Gabriel Paludeto sua chance de ficar famosa não tem um aqui Esther grande Esther doida para concorrer pelos prêmios Oi bom dia gostaria de parabenizar pela pesquisa muito legal gostaria de saber qual que é assim depois de desenvolver uma pesquisa assim quais são os próximos passos para que por exemplo um produtor pudesse aplicar esse extrato tipo assim passar da pesquisa para isso primeiramente o Brincet Sidre ele tem que ser testado no caso da diatreia em todas as fases do seu desenvolvimento na fase de pulpa na fase de larva em todos os insta para ter certeza que ele vai estar prejudicando não só a fase de ovo mas todas as fases porque ela é uma praga e segundamente testar esses bioinseticidas também por exemplo a gente tem o canavial só que próximo do canavial será que eu tenho alguma planta que não é daninha alguma planta que é utilizada que é benéfica se o bioinseticida o extrato oleoso de alho não vai estar atingindo pela sua votalidade que o cheiro dele é muito forte através da ação da chuva que pode estar chegando nessas plantas e também tem a questão da economia a questão política tem que ter dinheiro tem que ser investido para que ele possa ser produzido em larga escala e muitas vezes pela política a gente é bloqueado porque os agrotóxicos são caros e os agrotóxicos o seu vendimento o seu vendimento é um absurdo de agrotóxicos utilizados no Brasil então os bioinseticidas mesmo eles sendo essenciais eles se tornam um pouco bloqueados por esse motivo respondi Daniela eu acho que eu perdi um pouco da resposta que eu fui dar um jeito nesse microfone mas utilizando no adulto se foi feito também essa utilização desse óleo vegetal com alho no adulto e houve algum efeito ó desde que eu estou no laboratório de controle biológico eu entrei trabalhando com ovos e pelo que eu sei não tem ainda dados do extrato oleoso de alho em adulto mas tem em pulpas e tem em nosso laboratório a gente utiliza o óleo do Ninho outros óleos tem em outras fases de desenvolvimento mas o óleo de alho pelo que eu sei só é em ovos que foi o meu trabalho desenvolvido perfeito então queria parabenizar a Dani parabéns vamos então para o próximo pode ser esse aqui eu te passo daqui a pouco você vai ter noção não? você vai ter noção você vai saber bom então agora para a segunda palestra para a segunda apresentação oral de resumo a adicente da UEM a Mônica que vai falar sobre efeito experimental de leishmania bom então você tem 15 minutos para apresentação e 5 para perguntas depois bom dia pessoal meu nome é Mônica minha professora orientadora é Jaqueline de Carvalho Rinaldi e o nome do nosso projeto de pesquisa é o efeito da infecção experimental por leishmania viane brasiliense sobre a próstata de hamsters então a leishmaniose ela é uma doença infecciosa mas não contagiosa causada por protozoares do gênero leishmania existe dois tipos de leishmaniose a tegumentar e a visceral aqui eu trouxe a tegumentar americana porque é a que mais acontece aqui no Brasil dentro da leishmaniose tegumentar americana existe os três tipos a cutânea que causa ulcerações granulosas e indolores a cutânea mucosa que vai atacar as regiões da nasofaringe e orofaringe e a tegumentar difusa que ela vai é nódulos pelo corpo do indivíduo já a visceral ela não acomete a pele e sim os órgãos linfóides no caso o baço o fígado e a medula óssea o nosso presente de projeto ele visa a leishmaniose tegumentar americana então a gente deu enfoque nele não na visceral no caso falando um pouco do agente estimológico ele é da ordem quinetoplastia da família tripanossomidia do gênero leishmania e existe várias espécies que transmitem a leishmaniose tegumentar aqui eu trouxe algumas só que o enfoque do nosso trabalho é a leishmaniose via leishmania viane brasiliensis porque ela é de maior incidência aqui no Brasil principalmente aqui na nossa região pescadores do rio Ivaí são os que mais são afetados com a leishmaniose tegumentar então tem bastante casos aqui também em Maringá esse protozoar ele tem duas formas parasitárias a forma amastigota e a pro amastigota amastigota ela é encontrada nos vertebrados no caso os mamíferos o homem ele é um hospedeiro acidental essa forma ela é esférica e ela vai estar no sistema mononuclear fagocitário do indivíduo então os macrófagos nessa imagem aqui é um macrófago fagocitando as formas amastigotas e é nesse sistema que ele vai atacar já a forma pro amastigota ela é alongada flagelar e é encontrada nos vetores que são os transmissores da doença aí no caso é um flebotomínio fêmea é sempre a fêmea que vai estar transmitindo a doença então apesar da leishmania viane brasileira estar relacionada a leishmaniose tegumentar existe relatos na literatura de visceralização então como eu tinha dito a leishmaniose tegumentar ela vai acometer a pele só que tem estudos recentes e alguns anteriores que falam da leishmaniose tegumentar não atacando só o órgão primário a pele mas sim alguns órgãos secundários então por ter poucos estudos nessa área nós investigamos a visceralização da leishmania viane brasileense para órgãos secundários no caso nosso enfoque é o sistema reprodutor dentro dos constituintes do sistema reprodutor está a glândula da próstata então em humanos a próstata ela é compacta já nos roedores ela é dividida em lóbulos então aqui deixa eu apontar nessa primeira imagem tem como se fosse a glândula em humanos então ela é dividida em zonas zona central a periférica e a de transição já em ratos ela é dividida em lóbulos anteriores dorsos laterais e ventrais mas tanto em humanos quanto em roedores a principal função da glândula é produzir secreções para o fluido seminal então nessa primeira imagem aqui uma imagem macroscópica nós temos o complexo uogenital ele é composto pelas vesículas seminais a bexiga a próstata aqui que está representada e tem os ductos diferentes no caso nós estudamos a próstata ventral esse lobo aqui que ele está representado na segunda imagem nós temos uma imagem microscópica e no caso uma estrutura histológica como que é a estrutura histológica é composta por ácinos então cada uma dessa estrutura aqui é um ácino e entre os ácinos está o estromo o estromo é um tecido conjuntivo nessa segunda imagem aqui de um aumento maior é possível observar como são os ácinos então os ácinos ele tem o epitério pavimentoso simples composto por dobras então aqui é cada uma de uma dobra e dentro dos ácinos se encontra o lúmen onde vai estar armazenado as secreções do fluido seminal e entre cada ácino está o estromo que é constituído por tecido conjuntivo frouxo nessa imagem não tem células inflamatórias então qual que é o objetivo do meu trabalho do nosso trabalho é investigar os efeitos da infecção por leishmania viane brasileense sobre o sistema reprodutor masculino de hamsters no caso os constituintes do sistema reprodutor é os testículos epidídimo vesículas seminais e glândula prostática inicialmente nós temos os resultados preliminares em relação à glândula prostática que eu trouxe hoje aqui para vocês então qual foi a metodologia que nós fizemos para induzir a infecção nos animais então formas promastigotas de leishmania brasileense foram cultivadas em um meio esse meio continha o meio 199 10% de soro fetal bovino e alguns antibióticos depois de cultivados nós deixamos em um período de 5 dias para ocorrer a fase estacionária depois que ocorre a fase estacionária é a fase infecciosa da doença depois disso nós lavamos em pbs em seguida as amostras foram contadas na câmera de neubauer para a gente quantificar o tanto de parasitas em relação aos hamsters nós dividimos em dois grupos o grupo infectado e o grupo controle nessa aqui é o nosso delineamento experimental então tanto o grupo controle como o infectado eles foram inoculados com pbs já o grupo infectado foi inoculado com as formas promachigotas e esses dois grupos eles ficaram em observação por 15 semanas e depois disso eles sofreram a eutanase então depois disso a gente coletou alguns órgãos dentre eles a gente coletou as vesículas seminais que está setada de azul aqui a próstata que está setada em vermelho e os testículos então como eu disse antes no momento nós fizemos a análise histológica das próstatas coletadas então elas passaram por fixação formaldeído 4% para a gente conseguir estabilizar as estruturas celulares em sequência ocorreu a desidratação e diafanização para ser possível fazer a inclusão em parafina depois disso nós fizemos cortes seriados no micrótomo esses cortes eles foram pescados em lâminas de vidros em sequência foi coradas em hematoxilina e osina depois dessas lâminas de prontas tanto do grupo controle como do infectado nós levamos até um microscópio de captura onde capturamos imagens tanto do grupo controle como do infectado e como que nós analisamos essas imagens capturadas por meio da grade de Hilber essa grade ela vai fazer uma análise semi-quantitativa da proporção entre os compartimentos glandulares então essa grade nós colocamos sobre a imagem e nós conseguimos quantificar os compartimentos tanto do epitélio quanto do lúmen e do estroma e dá para fazer uma análise comparativa tanto em relação ao grupo controle e do infectado então nós utilizamos essa metodologia e assim quais foram os nossos resultados por meio dessa metodologia então em relação a morfologia glandular nós observamos que o grupo infectado houve a presença de no epitélio de dobras alongadas então nessa primeira imagem nós temos as dobras elas estão quase todas do mesmo tamanho já aqui não as dobras estão um pouco mais alongadas e o estroma está mais espessado nessa segunda imagem na outra um ácido está perto do outro quase então a gente viu essa diferença morfológica além também de apresentar algumas atipias celulares que são células anormais usando o agladiuber que eu tinha mostrado para vocês então nós podemos observar que o lúmen do grupo controle ele estava mais dilatado então ele estava em condições normais para produzir secreção já o grupo infectado o lúmen estava um pouco menor e o estroma estava muito dilatado então aqui eu trouxe um pequeno gráfico para mostrar então que no grupo controle o lúmen estava em boas condições então houve quantidades maiores quer dizer houve uma medição maior no lúmen já o estroma do grupo infectado ele estava maior então as quantidades medidas foram maior no grupo infectado em relação a estopatologia o que encontramos no grupo infectado a presença de células inflamatórias então a seta em vermelho aqui está mostrando então foi encontrado tanto dentro do lúmen como no estroma só que maior evidência no lúmen então está afetando principalmente as secreções do fluido seminal e isso causa destruição epitelial outra característica estopatológica encontrada foi a hiperplasia epitelial que é o aumento da produção de células então lembrando que eu tinha falado que o epitélio do ácino é pavimentoso simples e aqui houve uma estratificação então ele se modificou nas setinhas em verde eu estou mostrando as células com vacualização então houve o aumento de vacúolos no citopasma dessas células e além disso houve a formação de acinar atípica que é a formação de ácinos anormais então aqui no caso você está de vermelho nós temos um ácino que o epitélio dele está pavimentoso está achatado e no caso tem parecendo que tem um ácino dentro de outro e também houve a presença de micro ácinos então o que que essas características estopatológicas mostram que são características primárias de um quadro de pré-neoplasia que no caso se esses animais continuassem com essas com essas características futuramente desenvolveria um câncer de próstata então doenças relacionadas à próstata então concluindo o nosso trabalho então pode-se observar foi possível que a leishmaniose ela desencaldeia alterações e dá isto arquitetura glandular e causa estopatologias então como eu disse para vocês são ainda resultados preliminares nós pretendemos quantificar essas alterações e avaliar por escorre o grau de agressividade do processo inflamatório e analisar os demais componentes do sistema reprodutor masculino como eu tinha mostrado que a gente coletou os testículos epidídimo e vesículas seminais que no momento nós estamos fazendo o mesmo processo estológico e vamos ver mesmo se há um grande quadro de inflamação eu queria agradecer a todas as instituições aos colaboradores principalmente a Camila que me ajudou no processo as pós-graduandas Daniele e Laine e a professora Jaqueline aqui estão nossas referências e muito obrigada e obrigada ao EMAB por estar proporcionando a apresentação do projeto é isso legal Mônica abri para perguntas bom dia parabéns pelo trabalho ficou excelente eu queria saber se eles tiveram algum sintoma que você conseguiu observar um sangramento algum sintoma comportamental que você conseguiu perceber além da parte estoquímica que não é tão morfológico assim queria saber se você conseguiu observar isso ou se vocês chegaram a ver também algo sobre tratamento e se vocês analisaram outros órgãos porque em alguns casos eles passam para outros órgãos se ficou só local ali na próstata ou se você chegou a ver em algum outro órgão então é que essa no caso a coleta os órgãos não foi só para mim foi as outras partes também foi para outras pesquisas para as pós-graduandas também trabalham então no caso elas trabalham com o intestino e outras partes dos hamsters em relação se observou outra característica durante depois da infecção é que eu saiba não que eles não me passaram porque eu não acompanhei o processo eu acompanhei a partir da coleta mas assim que provavelmente pode ser que aumente porque como foi inoculado na pata a maioria das vezes a alteração no tamanho da pata mas o que foi e no caso também provavelmente algumas ulcerações no hamster mas assim o que está sendo estudado é se também a leishmania brasileense pode interferir no intestino que tem pesquisa das pós-graduandas que também trabalham com no caso a leishmaniose mas o enfoque o meu enfoque foi mesmo a parte histológica aí não sei se te dizer se ocorreu alguma alteração mesmo obrigada de nada mais perguntas comentários críticas sugestões eu tenho uma dúvida na verdade Mônica eu não sou muito afeto a área de cortes histológicos enfim histologia animal embora eu gosto bastante da parte de protozoares me veio só uma dúvida em relação ao delineamento experimental o N de 5 ele é um N suficiente na área você consegue tirar boas conclusões tem sido tirado boas conclusões com 10 ratos 20 ratos isso é um N suficiente eu sei que você só tem uma variável que é com aqueles que foram afetados com a leishmani e aqueles que não foram afetados mas enfim queria que você só comentasse sobre isso então no momento como são resultados preliminares foi grande o resultado para a gente só que como a gente vai avaliar os outros ainda aí vai ter mais quantidades em relação como só foi avaliado os 10 da próstata aí vai ter os 10 dos testículos e do epidídimo então a gente no momento está sendo satisfatório para a gente só que dependendo pode ser a gente pode fazer futuras outras formas de aumentar eu só quis provocar mesmo não, tudo bem pode então, mas a histologia é aceitável um N de 5 não pode microfone é aceitável que eu saio normalmente os trabalhos publicados ele tem um N baixo mesmo sim, é que eu não sei também se tem os de vocês são grandes o N nem sempre Mônica o N de 5 para nós é muito pouco é muito pouco a gente precisa de mais réplicas já que a gente está na discussão tipo uma mesa redonda agora na verdade eu já publiquei trabalho com o N de 3 isso não é grande problema mas se você confirmar um padrão um padrão claro você tem que fazer a maior quantidade de réplicas possíveis mas 5 me parece um número legal existe uma máxima na estatística que fala que o N de 10 10 é o número mágico na estatística qualquer dúvida que você tem você pensa o número 10 que vai ser a resposta geralmente tá para a sua apresentação eu fiquei com uma na verdade é um ponto assim que eu trabalho em cultura celular e eu sei que na questão das células não afeta você trabalhou com um protozoário e com um antimicótico antibiótico no seu meio embora não seja uma droga específica você acha que tem algum tipo de ação que possa da estreptomicina do antimicótico atuar contra o protozoário e acabar afetando a viabilidade desse protozoário ou não eu não tinha parado para pensar nisso eu não é em cultura celular é seguro usar o antimicótico até por causa da contaminação que a gente tem rotineiramente sua professora deve a gente trabalha com isso em concentração insegura mas aí é uma dúvida mesmo só para saber bom dia a todos só para esclarecer essa dúvida em relação ao N quando envolve um organismo tem um N estatisticamente aceitável o N de 5 é o N é o N mínimo estatisticamente aceitável então normalmente as coletas elas são feitas com um N maior só que esses animais eles são divididos nas diferentes metodologias então por exemplo no caso desse experimento foi rodado um N de 10 animais só que 5 destes foram direcionados para a metodologia de análise morfológica e os outros 5 para a análise de expressão de proteínas então esse material foi congelado foi usado para outras coisas porque tem a questão do comitê de ética se você propor um N que não é razoável o comitê de ética não dá suporte para o seu trabalho agora em relação a outra questão do meio de cultura foi feito teste de viabilidade foram feitos outros testes e foi comprovado que não compromete então não precisa ficar com esse receio o trabalho bom é esse aqui polêmicas bom muito obrigado Mônica muito bom seu trabalho obrigado a vocês o próximo trabalho obrigado bom a próxima apresentação é do do discente Richard que também foi uma avaliação de fungo em canavial parece bom então Richard você tem 15 minutos para a apresentação mais 5 de perguntas para as polêmicas que sempre vem então fica à vontade bom inicialmente para quem não me conhece prazer eu sou o Richard Henrique aluno do segundo ano da graduação de ciências biológicas eu vou apresentar hoje meu projeto é um projeto de iniciação científica realizado no ano de 2016 com orientação do professor Hélio Conte o meu projeto consiste na avaliação do fungo metarriso anisopoli em solução oleosa sobre larvas de diatreia como a Daniele já havia apresentado anteriormente sobre o material biológico eu vou tentar passar um pouco mais resumidamente bom a diatreia sacralis é um inseto praga da cana de açúcar conhecido popularmente como broca da cana os adultos a mariposa são de hábito noturno e eles são pertencentes à família crambide bom ciclo de vida em ambientes naturais dura aproximadamente de 56 a 60 dias e se iniciam com o acasalamento dos adultos a ovoposição dos ovos da fêmea esses ovos ao eclodirem as lagartas começam a entrar no período larval as lagartas penetram o colmo que é a região onde contém o açúcar da planta e essa fase é considerada a fase mais prejudicial como ela já havia comentado anteriormente porque ao as lagartas penetrarem o colmo elas formam galerias essas galerias expõem a planta a por exemplo efeitos físicos como o vento e a chuva expõe ela a outros micro-organismos e também expõe expõe não e também causa a perca da biomassa após esse processo larval ela continua no colmo da cana até a sua formação da pulpa emerge o adulto e continua novamente o ciclo falando um pouco da cana de açúcar agora essa cana de açúcar é uma planta da família Poace pertencente ao gênero Sacaro o Brasil hoje é considerado um dos maiores produtores da cana de açúcar porque ela é matéria-prima para a fabricação de açúcar e etenol que são os principais produtos de exportação do país e eu trouxe alguns dados como por exemplo que a região sul é a terceira maior produtora de cana de açúcar do país segundo a Conab que é a Companhia Nacional de Abastecimento o Estado do Paraná somente na safra de 2016 e 2017 produziu aproximadamente 42,26 milhões de toneladas de cana de açúcar e tem algumas empresas no Estado responsável por esse processamento como por exemplo a empresa Usaçúcar que é da usina de Santa Terezinha ela possui unidades dispersas por todo o território paranaense como por exemplo não sei se vocês conhecem a usina de Iguatemi é uma usina é uma unidade da usina Santa Terezinha e pensando levando em conta esses dados econômicos e esses dados de produção é interessante pensar que as indústrias precisaram desenvolver métodos para controlar pragas da cana porque elas afetam grande parte da economia a partir da lei de 7.802 barra 89 que é a lei dos agrotóxicos existe uma grande como que eu posso falar uma grande burocracia para a utilização dos agrotóxicos o que as empresas vem investindo é em métodos mais naturais para evitar essa burocracia e também evitar danos ao meio ambiente um desses métodos é o controle biológico que consiste na utilização de um predador de um parasita ou de um patógeno para controle de uma população de pragas como biocontroladores eu trouxe alguns aqui somente para citar como a cotésia que é essa vespa que faz sua ovoposição dentro das larvas da diatria sacralis o nematódio delandelo cirídico que é ele faz o controle de algumas mariposas que penetram em árvores do gênero pinos essa madeira é utilizada no comércio então se tiver essas galerias formadas ela perde seu valor e também o metahris anisopli que é o fungo entomopatogênico que eu utilizei no meu trabalho o objetivo principal foi aplicar o produto metanat nas concentrações de zero que seria o controle 0,5 1 e 5 ml no pronoto e no abdômen das larvas da diatria sacralis apenas em terceiro instar nesse trabalho eu fiz apenas em terceiro instar a aplicação e observar possíveis alterações bom para a metodologia como eu citei anteriormente foram utilizadas as larvas do terceiro instar da diatria sacralis foram criadas e mantidas no laboratório todas elas mantidas em diatria artificial esse produto que é o metanat é uma suspensão oleosa que contém conídeos do fungo metahris anisopli esse produto é garantido pelo fabricante da empresa natural e por esse órgão internacional inicialmente antes de começar as aplicações eu fiz algumas diluições desse produto para obter algumas concentrações que seriam elas a concentração de 0,5% a concentração de 1% e a de 5 bom falando agora um pouquinho do fungo o fungo metahris anisoplia é um fungo entomopatogênico da família moniliace o que significa ele ser entomopatogênico significa que ele vai afetar apenas a população de insetos e que não causará dano algum aos seres humanos ele é um dos micro-organismos mais vantajosos dentre os filos de micro-organismos porque ao contrário das bactérias e dos vírus que necessitam de um orifício para penetração ele pode penetrar através da cutícula do inseto ele gera efeitos secundários como a diminuição na ovoposição e também qualquer dano morfológico gerado no adulto vai atrapalhar o ciclo reprodutivo e aqui tem os mecanismos de infecção e colonização que seria adesão do fungo a germinação que é a formação de tubos germinativos a formação de apressórios que são órgãos de fixação a penetração a extrusão e a exprolação a extrusão seria o projetamento do fungo como é possível observar aqui nessa imagem do corpo do inseto e a exploração seria a formação dos espólios reprodutivos esse fungo já foi utilizado em várias outras pragas e comprovado sua eficácia nessas pragas como por exemplo a espodóptera frugíperda que é essa mariposa aqui que é uma praga do milho a plotela xilostela que é essa daqui de cima que causa vários danos à horticultura principalmente na horticultura de repolho a locusta migratória que é esse gafanhoto que causa vários danos à agricultura da Europa e da África e por último eu citei aqui a disdercos peruvianos que é esse aqui do canto que é um perceverde que causa danos à cultura do algodão bom como eu fiz a metodologia após eu ter feito aquelas concentrações eu separei tudo isso é feito para cada uma das concentrações eu separei quatro placas de petre cada uma delas com dez larvas totalizando quarenta para cada para cada concentração após isso eu separei três lotes principais onde eu borrifei sete ml da solução contendo fungo e no controle eu borrifei apenas sete ml de água destilada a mesma quantidade só que de água destilada e esse processo de borrifar foi feito no pronoto que é essa região acima da cabeça e no abdômen que no caso da diatreia é a partir do terceiro petoráxico após esse processo eu mantive a solução em cima do corpo do inseto por cinco minutos e depois eu só transferi elas para placas de petre contendo a dieta artificial que é a dieta de Hensley e Hammond bom os resultados de discussão eu inicialmente montei essa tabela que seria a concentração do fungo por mortalidade em número de indivíduos aqui na concentração de 0,5% ocorreu uma mortalidade de 6 indivíduos na de 1% de 16 indivíduos e na de 5 5 indivíduos a partir desses dados da tabela eu plotei eles num gráfico de porcentagem da mortalidade por concentração do fungo como é possível observar a concentração de 1% apresentou uma maior mortalidade bom aqui eu separei algumas imagens de alterações morfológicas causadas nas amostras como por exemplo a A que é da concentração de 5% onde é possível observar que ela estava no processo de formação de pulpa esse processo foi interrompido pelo fungo aqui na imagem E de 1% que ela ia começar o processo de equidíze mas como o fungo interrompeu interrompeu ela também e na imagem H que é a imagem de 1 que é da concentração de 1% e da imagem I que é de 5% ocorreram aqueles processos que eu citei anteriormente que é o processo de extrusão do fungo aqui nessas áreas mais claras bom a partir desses experimentos eu pude concluir que os resultados apresentados confirmam que a utilização desse fungo dessa solução oleosa é sim viável para como bioinseticida no controle de larvas de diatréia sacralis e também que a concentração de 1% apresentou uma maior eficácia resultando 40% da mortalidade como foi observado naquele gráfico anteriormente aqui é o copyright de algumas imagens que eu utilizei no slide as referências e eu queria agradecer principalmente ao IMAB pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho ao meu laboratório ao meu orientador o Helio Conte e à universidade é isso vamos abrir para perguntas então comentários sugestões daniette você é obrigado a perguntar agora tá brincadeira parabéns pela apresentação eu gostaria de saber se vocês bolaram alguma hipótese para a concentração de 1% ter tido mais eficácia do que a que foi mais concentrada porque imaginei que a que tivesse maior concentração ia matar mais ainda na verdade não no caso a concentração de 1% é uma das concentrações mais eficazes que a gente observou na literatura a gente fez o teste só que agora eu vou começar a fazer os testes histológicos para ver como atuou dentro do inseto para eu poder te dar essa resposta melhor entendeu? eu tenho uma dúvida eu queria saber se nenhuma larva do controle morreu não algumas larvas do controle morreram mas não foram por atuação do fungo elas morreram provavelmente por outros fatores mas não foram pelo metarris anisoplin e por que que você não apresentou no gráfico? no gráfico a do controle eu não apresentei porque eu só queria demonstrar para vocês a concentração e qual concentração seria melhor para utilizar o projeto foi eu analisar a morfologia e demonstrar os dados que eu consegui obter que foram do fungo da solução oleosa mais um comentário? como a sua colega do laboratório falou antes o uso de agrotóxicos no Brasil acaba desprendendo muito dinheiro em relação a custo a utilização do fungo acaba sendo mais barata? sim a concentração do fungo acaba sendo muito mais barata é aquela questão que eu havia explicado a utilização de agrotóxicos ela necessita de uma burocracia gigantesca então eles acabaram investindo nesse fungo por exemplo porque ele tem um custo muito baixo de venda então fica um pouco mais fácil para as indústrias investirem nisso e também como foi possível observar ele não causa nenhum dano a outras espécies ali do local parabéns pela apresentação gostei bastante do trabalho a minha dúvida é porque o uso do terceiro insta o uso do terceiro insta porque se fosse algum insta anterior talvez ele teria uma eficácia melhor não então o uso do terceiro insta no caso foi graças porque nesse insta em especial ocorrem algumas alterações morfológicas devido a produção de hormônios então como por exemplo o hormônio do crescimento da equidise e da diferenciação sexual das gônadas dentro da lagarta ocorrem principalmente nesse insta então você interrompendo esse processo você consegue interromper todo o resto do ciclo de vida legal mais algum comentário só aproveitando o que a Diana falou a Diana foi muito feliz no comentário eu acho uma sugestão colocar sempre o comparativo com o controle pra gente ter noção na verdade eu não acompanho o começo você tinha uma hipótese você achava de alguma forma que se aumentasse a quantidade da solução oleosa ele aumentaria uma maior infestação de fungo enfim se tinha alguma predição em relação à quantidade deve ter que você tinha vários tratamentos mas qual que era? bom então no começo do trabalho a gente foi observando na literatura e viu que essa concentração principalmente de 1% as concentrações mais baixas estavam apresentando maior uma maior eficácia então foi por uma questão de dedução que a gente testou essas hipóteses que a gente tinha anteriormente a gente pegou as concentrações mais baixas e pegou uma concentração alta pra fazer um comparativo que daí a concentração que ficou intermediária que foi a de 1% ela apresentou uma maior mortalidade obrigado então parabéns Richard obrigado a próxima a próxima se Obrigado. Bom, por motivos técnicos, vamos passar para a quinta apresentação, que é a do Clayton. Já que o Clayton está aqui, o André também. E daqui a pouco a gente volta com a quarta, para umas falinhas técnicas. Bom, então, depois dessa inversão, me perdoe se alguém estava lá fora esperando o horário certo, mas, enfim, falhas acontecem. Vamos fazer, então, a apresentação do Clayton, junto com o professor André, sobre as contribuições a neurociências. Então, Clayton, você tem 15 minutos. Depois a gente tem mais cinco perguntas de polemização do tema, que é sempre bom. E a gente fica com esse microfone que é melhor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu já vou agradecer, primeiro, a oportunidade de estar participando do evento. Nós vamos trazer uma perspectiva diferente, um pouquinho diferenciada. Como que, pelo que eu observei desde as primeiras apresentações, estamos vinculados a caráter experimental, técnico, e agora nós vamos discutir um pouquinho, a nossa proposta é discutir um pouquinho como que acontece essa produção, a produção acadêmica, como que ela chega no espaço escolar. Mais ou menos essa é a nossa intenção. O tema, contribuições da neurociência cognitiva no processo de aprendizagem de conhecimentos biológicos, é um relato de experiência, pelo fato de também participar do programa de pós-graduação e educação para ciências e matemática, e também ser professor do quadro do Magistério do Estado. Então, é fazer essa reflexão. E é um fragmento da nossa pesquisa, tanto minha quanto com a orientação do professor André. Tá ok? Bom, se faz necessário, rapidamente, só apontar alguns conceitos essenciais do que que é, por exemplo, a cognição, tá? Flávio nos indica que cognição, por definição, é sinônimo de ato ou processo de conhecimento. Tá ok? E o outro ponto também, outra palavra-chave, digamos assim, neurociência, ela consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas, processos, desenvolvimento de alguma alteração que possa surgir no decorrer da vida. Bom, por que trouxe essa temática neurociência e cognição, tá ok? A partir da década de 1990, nós temos aí o desenvolvimento de recursos tecnológicos que nos oportunizam, nos oportunizaram, e ainda continuam oportunizando, um melhor entendimento do funcionamento do sistema nervoso, tá? Principalmente no que se refere à ideia do ato de conhecimento, do entender. E aí, hoje nós temos facilmente como identificar como determinado tipo de atividade em sala de aula, ela pode, e como que ela pode interferir no processo de cognição do aluno, certo? Há uma atividade mais visual, em que área do cérebro ela vai estar agindo, ou se não estimulando, auditivo e assim por diante, tá? Bom, e aí a neurociência, essa amarração entre cognição e neurociência, nós temos a ideia da neurociência cognitiva, que nos traz uma ferramenta importantíssima para os professores, como pensar e repensar as suas estratégias metodológicas. Sabendo, conhecendo e reconhecendo o funcionamento do cérebro, né? E como o sistema nervoso como um todo, então nós temos a possibilidade de desempenhar, né? Ou desenvolver estratégias metodológicas mais significativas, né? Usando significativa entre aspas aqui. Então, a ideia é fazer uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar. O espaço acadêmico e o espaço, né? O espaço escolar, tá? Bom, em termos, por que que trouxe a ideia de cognição, a ideia de neurociência? Porque em termos biológicos, aprendizagem é adquirir novos comportamentos, certo? Do ponto de vista biológico. Num sistema, num processo físico, num sistema biológico, é fazer novas conexões sinápticas, tá ok? E aí esses novos comportamentos nos remete a habilidades psicomotoras diferenciadas, atitudes e conhecimentos diversos. E vale a pena reforçar aqui como que acontece o processo de cognição do ponto de vista neurobiológico, tá? Recebe-se o estímulo, certo? O sistema nervoso recebe-se o estímulo externo do ambiente. Ocorre o processo de percepção. Estou falando de forma bem genérica, porque existe todo um processo, né? Muito mais detalhado, microscópico e macroscopicamente, tá ok? E aí no cérebro acontece análise, elabora-se estratégia de comportamento e execução. E tudo isso, tudo isso, tá pessoal? Vale a pena reforçar que ela está permeada por um processo emotivo, que é o ponto central aqui da nossa reflexão. O quanto a emoção, certo? O quanto a emoção ela implica no processo de cognição na sala de aula, tá? E existe, tem, existem várias pesquisas aí que confirmam e constatam que emoção e memorização, memorização de longo prazo, elas sendo desenvolvidas concomitantemente, realmente o processo de aprendizagem se torna muito mais significativo e não mecânico, tá? Essa é a ideia. Bom, e o objetivo de modo geral, os objetivos de modo geral, foi demonstrar como atividades alternativas podem implicar em estímulos e desenvolvimento de processos cognitivos superiores, dos quais destacamos alguns aqui, tá? Memória, percepção, pensamento, atenção, emoção e funções executivas. Evidenciar quais elementos ou conceitos neurobiológicos foram percebidos nos registros dos alunos, tá? Já explico a metodologia que vai ficar um pouco mais claro. Estimular as diversas regiões cerebrais por meio de uma alternativa ou de uma atividade didática alternativa. Então, a ideia ao longo dessa aplicação dessa sequência didática foi promover o desenvolvimento ou pelo menos perceber esses processos cognitivos superiores, tá? Bom, como que aconteceu? Como que foi feito isso em sala de aula, tá? Foi feita uma sequência didática com alunos dos sete humanos de um colégio da rede estadual de Maringá, tá ok? E foi dividida em três, colocamos assim, classicamos, em três movimentos. Primeiro movimento, após exposições iniciais, reflexões sobre estruturas virais, tá? No contexto da educação básica, isso vale a pena reforçar. Foi proposto para que os alunos produzissem dramatizações curtas sobre doenças virais, tá ok? Segundo movimento, registros e avaliações dos alunos sobre as atividades envolvidas. E o terceiro, reflexões acerca dos resultados. Então, basicamente, a sequência didática, ela teve esses três movimentos, esses três momentos aí, consequentes. Bom, e aí os resultados, tá ok? Foi solicitado para que eles, então, fizessem dramatização e que eles fizessem adaptações às dramatizações de histórias infantis, por um objetivo específico. Uma história infantil, todo mundo lembra-se de uma história infantil e aí já nos remete à ideia de emoção, tá ok? Bom, surgiram, então, alguns títulos bastante interessantes. Alguns optaram por, né, desenvolver um jornal, né, uma adaptação do Jornal Nacional, aí fizeram um jornal viral, tá? Isso na dramatização na sala de aula. Esquadrão viral, né, a sala virou realmente uma, um campo de, abre aspas, né? Muito aspas, um campo de guerra entre vírus e bactérias e outros. Aí, outras propostas foram, chapéuzinha pintada de vermelho, certo? Ou seja, no qual a chapéuzinho, ela adquiriu sarampo. Durante o processo, né, enquanto passava pela floresta e assim por diante, e aí ela adquiriu sarampo. Essa, a princesa que ficou soropositiva por causa do sapo, essa, né, gerou um pouco de ansiedade, eles entregaram um projeto, né, uma ideia antes e tiveram, né, dez dias pra desenvolver e falei, meu Deus, e agora, né? O que que vem, né, com essa ideia de, né, como que a princesa vai ficar soropositiva do sapo, né? No sétimo ano ainda, falei, pronto, tô processado, né? Bom, mas, pois bem, né, eles, né, desenvolveram atividade, mostrando, né, que quando a princesa beijou o sapo, os dois estavam tendo sangramento na boca. Ou seja, a história foi bastante triste, mas, né, não chegou a ponto de, né, gerar nenhum problema. A branca de neve e os sete anões com doenças virais, os sete anões, cada um adquiriu uma doença viral, tá, durante o processo e assim por diante. Bom, essas foram as propostas dos alunos. E aí, a partir disso, a partir dessas dramatizações e assim por diante, nós fizemos a investigação do pós, né? Foram aproximadamente 15 dias depois, optamos por esperar 15, né, passar esse intervalo de 15 dias depois, para que o aluno realmente demonstra o que aprendeu e o que não aprendeu durante esse processo. E não, assim, logo em seguida, para que, né, não fosse algo mecânico, tá? E aí questionamos, pedimos para que os alunos respondessem. Destaque pontos positivos, no que você gostou, negativos, não gostou, na sua percepção. E em que a dramatização contribuiu para a sua aprendizagem, apesar de alunos do sétimo ano, sim, sinalizam muito bem o que aprendeu, o que não aprendeu, quais são as dificuldades e assim por diante, tá? Isso é importantíssimo para que futuros professores tenham essa ideia, tá ok? E essa menção. Bom, alguns, um olhar matemático, tá, pessoal? Todos os alunos sinalizaram que é como atividade boa e positiva. Dez alunos mencionaram que a atividade estimulou criatividade e imaginação, tá, nas respostas. Dezesseis alunos, do total de 25, desculpe, acabei mencionando aqui, mencionaram que entenderam o conteúdo melhor ao dramatizar do que ou assistir a apresentação dos colegas. Quinze alunos mencionaram que as aulas, assim, são mais, né, no linguajardês, legais e mais estimulantes e divertidas. 100%, tá, todas as respostas detalharam alguns aspectos de apresentação, demonstrando que memorizaram, ou seja, consolidaram esse processo de aprendizagem, tá? Dez alunos salientaram que as apresentações contribuíram para que eles perdessem um pouco da vergonha de expor na turma. Opa, hoje tem apresentação, tem um seminário, então você vai lá na frente e aí já gera aquela, né, aquela ansiedade. E aqui não, os alunos que têm essa dificuldade, eles sinalizaram isso. E 15 alunos mencionaram que para fazer a dramatização tiveram que estudar mais e se envolver nas produções, principalmente ficar atento aos colegas. Destaquei alguns pontos que nos remetem aos processos cognitivos superiores, tá? Algumas palavras aqui que nos fazem a menção àqueles processos. Alguns fragmentos dos alunos, relatos. Um dos pontos positivos é que a gente pode representar aquilo que compreendemos sobre o assunto e transmitir de uma forma descontraída o que aprendemos, certo? Nesse teatro, tá? Os colegas ficaram atentos, esperando uma novidade ou uma reação diferente. Isso achei interessante. E aí os relatos, né, durante a avaliação foram vários, tá? E variados. Primeiro, fiquei ansiosa, pois representar envolve emoção, perceber, a reação dos colegas e conhecimento. Depois que começamos, achei muito bom e aplicamos aquilo que sabíamos. Aprender de um jeito diferente é divertido, tá? Usa o aspecto emocional mais uma vez, está sempre salientando. É que torna tudo mais fácil e legal. E assim, lembrando da peça e das falas, guardamos o assunto na cabeça. Foi interessante, pois além da sala de aula, ensaiamos em casa, minha mãe me ajudou. Até o contexto familiar, envolvimento familiar. Minha mãe me ajudou, deu a ideia das pintinhas vermelhas para que os nossos colegas entendessem sobre o sarampo. Adorei, tá? Bom, considerações finais. Neurociência cognitiva não substitui teorias ou tendências pedagógicas. Isso é importante salientar. É uma perspectiva, uma visão diferenciada. Não veio aqui para complementar, não veio para substituir tendências pedagógicas, seja quais forem. É um novo olhar ou um diferente olhar sobre esse processo. Ao reconhecer ou conhecer as estruturas fisiológicas, ou estruturas ou fisiologia do sistema nervoso, o professor ou docente tem oportunidade de ampliar o seu escopo de estratégias e métodos de ensino. Isso é importante também. E não só manter aquele tradicionalismo ou ideia de aulas que não, de repente, estimulem essas áreas do conhecimento, ou essas áreas cognitivas superiores. É importante que o professor desenvolva atividades vinculadas a conteúdos e estratégias que envolvem estímulos sensoriais múltiplos, consolidando a memória e mudança de comportamento. Então, diante da definição que aprendizagem é mudança de comportamento, é construção de novas sinapses, formação de espículas dendríticas e assim por diante, emoção, memorização e tudo isso envolvido em um processo de transmissão, transmissão, entre aspas, do conhecimento, ela se faz importante e necessária. algumas referências. Então, muito obrigado. Está aqui? Vou abrir para perguntas. Essa temática é tão interessante. Bom dia, muito obrigada pela palestra. Eu gostei bastante. Eu não trabalho com essa área, mas eu pretendo ser professora também. Então, são coisas que a gente vivencia, às vezes, no estágio supervisionado e não consegue saber quantas vezes ou de que forma que a gente pode aplicar dentro da sala de aula. E eu gostaria de saber de você qual a maior dificuldade de aplicação numa sala de aula em que você tem, sei lá, um caminhão de conteúdo que eles propõem para a gente passar e como distribuir essas atividades práticas e diferenciadas dentro do cotidiano dos alunos. Bom, obrigado. E, realmente, existe uma sobrecarga, vamos usar assim, na grade curricular, no conteúdo. Existe uma sobrecarga de conteúdo absurda em relação ao conteúdo versus a quantidade de aula. Certo? A velha digotomia entre qualidade versus quantidade e assim por diante. Como que, na teoria, tudo parece que funciona tranquilamente, mas, na prática, realmente nós temos que ter uma seletividade desses conteúdos e, assim, reforçar ou embasar que aqueles conteúdos são mais evidentes ou mais significativos para o que o aluno possa desenvolver. Você não vai conseguir abordar todos e, vou falar assim, sendo bem otimista, 50%, 60% ainda é um número bastante interessante. Mas, aí, o professor, acho que diante da possibilidade de entender e compreender esses processos cognitivos superiores, ele pode, a partir daquele conceito central, fazer múltiplos estímulos para que o aluno possa tornar-se, abre aspas, apesar do nível e da idade também, tornar-se independente para fazer as correlações. Então, realmente, nós temos essa dificuldade em uma distância muito significativa entre teoria e prática, que não funciona. Obrigada. Ok? Bom dia, obrigado pela palestra. A única dúvida que eu tenho é que se os resultados foram assimilados apenas por autoavaliação dos alunos ou se você fez uma avaliação externa, né? Bacana. Ótima, ótima pergunta. A princípio, o ponto de referência foi a autoavaliação dos alunos, certo? A avaliação externa, nessa pesquisa, nesse momento, nós não fizemos, que é um desdobramento de uma pesquisa, de um projeto maior. Tá ok? Mas, não, essa foi uma autoavaliação do próprio aluno, dos próprios alunos, e, a partir delas, aí, as inferências qualitativas sobre. Tá ok? Bom, então, aqui é o Cleiton. Cleiton, muito obrigado. 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 Vamos dar continuidade. a sequência de apresentações. Agora, a Giovana, com programação fetal, em camundongos, em ratos. São camundongos, são ratos. Então, Giovana, a mesma questão de todo mundo. Então, são 15 minutos para apresentação e mais 5 para perguntas. Fica à vontade. Bom dia. Meu nome é Giovana, eu sou acadêmica do último ano de Ciências Biológicas. E, hoje, eu trouxe para discussão o meu trabalho de programação fetal, que é por dieta e propioteica. E a gente conclui que prejudica o desenvolvimento da próstata ventral nos ratos do Sprague Dowling. Esse projeto foi desenvolvido por mim, pela professora Jaqueline Rinaldi e pela Júlia, que é acadêmica de biotecnologia. Bom, então, segundo a Aranda Pastor, a epidemiologia de uma doença, ela tem três fatores que dão a sua característica, que são ambiente, agente e hospedeiro. O ambiente, nesse caso, ele vai ter destaque para as áreas subtropicais do planeta, que é o caso da desnutrição. O agente seria, então, a ausência de algum nutriente, ao invés da presença, que é na maioria dos casos da epidemiologia. E o hospedeiro, nesse estudo, são os ratos da liagem Sprague Dowling. Não está indo. Ai, não errou aqui. Bom, a desnutrição proteica, então, alguns estudos prévios trazem algumas consequências que podem ser trazidas por esse problema. Ela induz alteração de algumas taxas séricas de hormônios como o LH, o FSH, o estrogênio e o androgênio. Ela também altera irreversivelmente a expressão de receptores hormonais. E, em conjunto, essas alterações, elas têm uma consequência, que seria o imprante neonatal. E elas são descritas neste e em outros modelos de programação fetal. A programação fetal, então, já que eu citei, seria assim. O indivíduo, quando ele está no período intrauterino, ele está no período crítico de desenvolvimento. Então, ele está muito mais suscetível às alterações do ambiente e os estímulos externos do que em outras fases do seu desenvolvimento. Então, são todas as respostas adaptativas que esse indivíduo vai desenvolver em resposta às adversidades do ambiente intrauterino. Porque tudo aquilo que está no ambiente materno, ele vai ser transmitido via placentária para esse indivíduo que está no útero. E, através dessa transmissão, esse indivíduo vai ter, então, o seu ambiente também alterado. Ela pode tornar o indivíduo mais suscetível a algumas doenças na idade adulta. E é isso que a gente chama de programação fetal. Aqui tem um esquema, então. Quais seriam, então, as implicações? Essas implicações que eu mencionei que poderiam causar a programação fetal. Alguns exemplos são o estresse, a sobrenutrição, a subnutrição, toxinas do ambiente e algumas substâncias tóxicas que podem ter no ambiente. Isso vai gerar, então, uma reorganização como consequência, uma adaptação do feto que vai trazer mudanças ou adaptações, tanto nas células como na epigenética, também no desenvolvimento de alguns órgãos. Isso vai gerar, então, um indivíduo com fenótipo adaptado. A Doha de Society é uma sociedade que estuda essas doenças adultas que podem ter origem no desenvolvimento intrauterino. A maioria dos estudos da programação fetal, elas estão relacionadas a sistemas como o cardiovascular e o sistema nervoso. Tem poucas que são relacionadas ao sistema reprodutor. Então, a nossa proposta foi avaliar a próstata, que seria relacionada, então, ao sistema reprodutor. A maioria dos mamíferos é provida de próstata, que é uma glândula responsável pela secreção e o armazenamento de algumas substâncias que compõem o líquido seminal. O líquido seminal, ele vai influenciar na viabilidade e na resistência dos espermatozoides depois da ejaculação. Então, a próstata tem essa função. Nos roedores, diferente dos seres humanos, que nos seres humanos é um órgão compacto, que tem ligação íntima por toda a sua extensão, nos roedores, a glândula, então, ela conta com quatro pares de lobos que seriam de simetria bilateral. Esses lobos são os lobos anteriores, os ventrais, os laterais e os lobos dorsais. Aqui, então, está representada essa parte amarela bexiga e aqui todo o complexo prostático. Esqueci de falar, nos gerbilos da Mongólia, são os únicos roedores que as fêmeas apresentam próstata. Nesse caso aqui, nos casos dos ratos espragdalas e também os outros roedores, só os machos apresentam. Então, nosso estudo foi focado em machos. O objetivo, então, do nosso trabalho foi investigar os efeitos da desnutrição proteica materna durante o período da gestação, no desenvolvimento da próstata ventral dos filhotes de ratos macho. Bom, como a gente fez isso, então? A gente pegou as ratas-prenhas da linhagem Sprag-Dowley e dividiu em dois grupos. O grupo de normo proteico, que recebia na dieta 17% de proteína e o grupo de restrição proteica, que recebia 6% apenas de proteína. Depois que foi realizada a gestação dessas ratas, o parto foi normal e teve padronização da ninhada. O que significa padronização da ninhada? A gente colocou 4 fêmeas e 4 machos apenas por mãe, para não ter alguma diferença na quantidade de leite, na quantidade de nutrição para esses filhotes depois do nascimento. Após o nascimento, a gente fez a pesagem e a medida da distância anogenital, que nada mais é a distância entre a protuberância do órgão genital e o ânus, que é diretamente influenciada pelas taxas de hormônios androgênios. E depois, então, esses filhotes receberam dieta normo proteica, depois do nascimento, de 17% até os 35 dias de vida. Quando eles tiveram, então, 35 dias, a gente separou 6 filhotes de restrição proteica e 6 filhotes do grupo controle e eles sofreram a eutanase, então, e dissecção e fixação da próstata ventral. Depois a gente realizou, então, análises morfométricas, imunohistoquímica e por western blotting. Aqui, então, uma tabela da nutrição que a gente fez nesses animais. A dieta, então, normo proteica e a dieta com restrição proteica. Ela foi baseada no estudo de Reeves, de 93, e é uma padronização das dietas de rato de laboratório. Aqui, no dia 35, os filhotes estão, então, nessa foto. Aqui, os filhotes do grupo controle, dá para perceber muito bem da restrição proteica. No grupo controle, dá para perceber a diferença de peso para eles. No grupo controle, teve um peso muito maior, claramente, aqui na imagem, de tamanho e também na distribuição de pelos, que na restrição proteica teve uma distribuição completamente diferente. As imagens aqui embaixo, então, são as próstatas no dia da coleta, assim que esses animais foram abertos. Aqui, então, estão os testículos. Nessa parte aqui de cima é a bexiga, aqui está vazia, aqui está cheia. E a próstata, a gente consegue perceber que no grupo normo proteico, teve um tamanho maior que no de restrição proteica, no dia da coleta, certo? Bom, o primeiro resultado que a gente encontrou, então, a programação fetal por restrição proteica, ela afeta o peso corporal e a distância anogenital dos machos. Aqui, então, nesse gráfico, a gente está apresentando a análise do peso corporal nos filhotes recém-nascidos, que é bem maior nos filhotes do grupo controle. E depois, a medida da distância anogenital, também é um pouco maior no grupo controle. E aqui, a foto dos animais recém-nascidos, dá para ver também a diferença de tamanho. Bom, depois, a programação fetal por restrição proteica, ela afeta a testosterona cérica e o peso da próstata nos ratos de 35 dias. Então, aqui foi no dia da coleta, né? Os gráficos apresentam a análise da testosterona cérica, aqui na imagem A. O peso da próstata dos animais controle. Esse aqui é o peso absoluto, tá? É a próstata pela próstata. E aqui, no dia do pós-natal 35, a próstata pelo peso relativo. Então, comparando a próstata desse animal ao peso do próprio animal. Para não falar, ah, a próstata era menor porque o animal era menor. Então, a gente fez também a comparação relativa. A programação fetal também afeta a morfologia prostática e altera a expressão dos receptores de andrógeno, o AR. Aqui, na nossa análise morfológica, a gente pode perceber, então, o maior tamanho dos ácinos prostáticos, são os compartimentos da próstata, no animal do grupo controle. Nós tivemos, como vocês podem ver, os ácinos maiores, que no grupo de restrição proteica. Isso também poderia explicar o tamanho da próstata, que é menor nos animais do grupo de restrição. Aqui, então, nas análises imuno-estoquímicas, a gente vê uma diminuição da expressão de receptores de andrógeno. E esses dados aqui da imuno-estoquímica foram confirmados quando a gente fez o teste por Western Blotting. A gente pode perceber, então, aqui uma menor densidade de proteínas no grupo de restrição proteica. Como a gente interpreta, então, esses resultados? Os órgãos dependentes de andrógeno, eles vão responder aos estímulos hormonais através dos receptores de andrógeno. Até hoje, não há estudos que evidenciem, que comparem esses resultados com a infertilidade, com relação à próstata, mas essa hipótese ainda não foi descartada. Como eu disse, os estudos, nesse caso, no sistema reprodutor, são muito escassos. E outros estudos do nosso grupo, eles demonstraram que a próstata ventral de ratos submetidos à programação fetal foram mais suscetíveis ao desenvolvimento de metaplasia, hiperplasia e prostatite, que são consequências que, se continuam recebendo estímulos, podem gerar até câncer de próstata. Eu gostaria de agradecer, então, o EMAB e a Semana da Biologia pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui para a comunidade acadêmica, apresentando esses dados para vocês. Gostaria de agradecer os órgãos que financiaram o nosso projeto e dizer que esse projeto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso e ainda terão outros dados para serem interpretados até a minha defesa. Queria colocar à disposição nossos e-mails e agradecer a minha orientadora e a Júlia, que não está presente aqui, mas ela fez um trabalho muito ativo com a gente nesses meses que se seguiram. E deixar aberto para perguntas. Bom, já falou, né? Está aberto para perguntas. Perguntas, dúvidas, curiosidades, comentários. Lembrando que as pessoas que participarem têm sorteio no final, tá? Só com aquelas que participaram. Ele já quer participar duas vezes. Muito bom o trabalho, eu gostei bastante. Fiquei bem interessado. Eu queria saber se o Western Blot foi feito só com as proteínas, os receptores de andrógeno, ou se foi realizado também com a testosterona e outros hormônios? Bom, dos dados que a gente interpretou até o momento, foram só com receptores de andrógeno. Mas eu creio que a gente ainda trabalhe com esses outros hormônios mais para frente. Perguntas? Dúvidas? Questionários? Não? Bom, então, muito obrigado, Jovan. Um trabalho muito interessante. Então, convido aqui, convido o nosso último palestrante, né? A apresentação, a Marina. Obrigada. 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 Bom, então, agora sim, nossa última apresentação. É o trabalho da Marina, que trabalha com sucessão entomológica, uma parte de entomologia forense, um pouco. Então, Marina, você tem 15 minutos de apresentação, depois temos mais 5 minutos de perguntas. Fica à vontade. Obrigada. Bom dia, meu nome é Marina, eu fiz esse trabalho junto com o Luiz e a Machita, e a nossa orientadora foi a professora doutora Saty Kunani. E o título do nosso trabalho foi Determinação de Espécies Sucessão Entomológica da Família Califuridiptera, aparentes em Maringá, Paraná, sob diferentes condições. A entomologia forense é uma ciência que utiliza dos insetos para auxiliar na resolução de crimes ou outros fins legais, como, por exemplo, assassinato, crimes de abuso sexual. E essa ciência utiliza, então, dos principais insetos da ordem díptera, que são a família Califurid, Sarcofagide e Amucid. O objetivo desse trabalho foi determinar a alimentação entomológica de espécies da família Califuridiptera, de Maringá, em diferentes tipos de carne. Bem, os materiais usados foram uma armadilha feita de garrafa PET transparente, que continha a carne embaixo da garrafa, e ela era separada por uma rede de voal para que as moscas não entrem em contato com essa carne, e que assim também facilite na nossa coleta para poder fazer a identificação e a contagem dos insetos. A armadilha, ela era pendurada entre duas árvores, a 1,20m do chão, mais ou menos, e ficava no intervalo de 15 dias aqui no campo sede da UEM. Desses 15 dias, a cada 3 dias, nós fazíamos a coleta, e geralmente era feito no período da tarde, no período de novembro de 2016 e julho de 2017. As iscas utilizadas foram a sobrecoxa de frango desossada, a carne bovina moída, o pernil suíno e o músculo bovino. E o material biológico, então, era coletado e levado para o laboratório ali no DBC para identificação e também para manutenção. Foi usada a chave de identificação de espécies Califlorida egíptera do sul do Brasil de Carvalho e Ribeiro do ano 2000, com o auxílio de um estéreo microscópico zainz, que é esse daqui. Após a identificação, então, eram anotados os dados, da quantidade de exemplares capturados e separados de acordo com o estado de conservação. Se o inseto havia todas as suas partes e um estado de conservação bom, então ele era levado na geladeira para manter ele conservado. E os dados, então, eram colocados em uma planilha Excel, contendo o número da coleta, a data, a identificação da armadilha, o tipo de isca e a quantidade de espécimes capturados. Bem, os resultados, então, nós coletamos seis armadilhas. Nós tivemos 1.769 exemplares. E desse 1.769, 1.191 é pertencente à família Califlorida, que é o enfoque dessa pesquisa. E os demais insetos coletados foram identificados apenas em nível de ordem que eles tiveram uma quantidade menor. E aqui nessa foto, é um exemplo de... Após a identificação, nós colocamos em tubos de vidro e com etiqueta para poder identificar eles. As demais ordens que apareceram, então, foram os imenópteros, que são formigas e abelhas. Os hemípteos, que é a mesma ordem das mariafididas e percevejos. Os coleópteros, que é a ordem dos besouros. Os coleópteros, essa ordem especial, eles tiveram uma quantidade muito grande que não era esperado. Então, ficou assim aberto para ele ter uma continuidade numa pesquisa em cima dessa ordem, pois eles apareceram nos 15 dias da armadilha. Aqui vem uma tabela de porcentagem de incestes, incidentes em diferentes tipos de isca, no período de agosto de 2016 e agosto de 2017. Essas duas espécies, elas são da família Califlorida. Percebemos, então, que aqui elas são o que mais aparecem, comparado às outras. Então, um enfoque maior nessas duas espécies, que é da família Califlorida. Na isca de carne de boi e de frango, as moscas da família Califlorida apareceram, então, em torno do quarto e quinto dia. E no sétimo dia teve seu ápice, onde nós tivemos 70,72% do total de Califlorida contabilizados nos 15 dias da armadilha. E a partir do décimo dia, essa quantidade começa a decair, no décimo terceiro dia, já não são mais encontradas. E na isca de porco, tivemos uma pequena diferença nos dias, porque a isca demorou um pouco mais para começar a se decompor, e, então, a família Califlorida começou a aparecer no décimo primeiro dia e, assim, permaneceu até o décimo quinto dia, que foi o dia da retirada da armadilha. Aqui também é importante ressaltar que, quando em períodos de muito frio, em períodos de chuva, então, independente da isca, a quantidade de exemplares foi muito pequena. Às vezes, acabou nem aparecendo, teve uma quantidade, assim, muito pequena, mostrando que a temperatura e também o clima em si, ele influencia na quantidade de insetos que irão aparecer. Entre as espécies Califlorida, somente duas foram identificadas, que é a crisoma e o bíceps, e a crisoma e a megacéfala, sendo que a obíceps foi a mais frequente e também que ela sempre aparecia primeiro. Uma diferença da crisoma e o bíceps e a megacéfala é que ela tem o metálico esverdeado e a megacéfala, ela é azulada. Na parte dos olhos, a obíceps, ela também tem uma cor um pouco metalizada com brilho e a megacéfala, ela é fosca. E uma das características que ajudou muito na identificação foi que o espiráculo da obíceps, ela é branca e da megacéfala, que ela é preta. Antes da aparição dos Califlorida, além de Sarcofagide, havia também as moscas da família Mucide, entre outras ordens, como dito anteriormente. E na maior parte dos casos, os dípteros, eles preferem, então, os tais iniciais de decomposição, enquanto as outras ordens, elas aparecem difusas nos 15 dias da armadilha. Aqui é uma foto que tiramos, então, da armadilha da isca de boi. No segundo dia, então, mostrando que não havia muitos Califloridios. No quinto dia, aqui, já começou a aparecer, então, tivemos já uma grande quantidade, no sétimo dia, onde foi dito que teve o ápice, que teve a maior quantidade que apareceu. E no décimo dia, então, eles já começam a decair essa quantidade e daqui para frente, eles desaparecem, já não aparecem mais. Com isso, então, concluímos que a espécie de Crisomeobispes, a família Califloridia, ela tem maior incidência do que a megacéfala. E que os insetos pertencentes às outras ordens, por mais que eles sejam em menor quantidade, mas eles são muito importantes para auxiliar na determinação do intervalo pós-morte na sua aparição rotineira. E a necessidade de continuar esses estudos, como eu disse, como, por exemplo, não esperávamos que os coleópteros aparecessem tanto assim, e eles apareceram, então, é muito importante que continuem esses estudos na sessão entomológica, e a criação também do ciclo biológico, que para auxiliar na entomologia forense. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao EMAB pela oportunidade, a nossa orientadora Satico, e muito obrigada a todo mundo. Vamos vir para perguntas. Muito bom o seu trabalho. Eu fiquei só com uma dúvida. Você usou três tipos de iscas diferentes. Eu queria saber como foi feita a escolha dessas iscas, se teve um motivo específico para a escolha dessas. A escolha dessa isca foi pela semelhança à carne humana, porque nós não podemos utilizar a carne humana, então, foi pela semelhança ali. Estudos falam que a carne de porco é a mais semelhante à carne humana, mas também fizemos com a carne de frango e a carne de boi também, para poder testar. Só mudar um pouquinho, você faz a pergunta. Mais algum comentário, alguma pergunta? Professor da entomologia forense. Da entomologia, não? Parabéns, Marina, pelo trabalho. Interessante. Uma pergunta de língua, que eu não tenho conhecimento dessa área de entomologia forense, mas, na parte prática, o que isso implica para a entomologia, essa pesquisa sua dos insetos? Seriam os dias que estariam em decomposição? Não sei. Alguma coisa assim, na parte prática, como que funciona? Isso. Sabendo o ciclo das moscas, a partir do momento que encontra-se um cadáver, podemos saber há quanto tempo aquele cadáver está lá, se aquele cadáver foi removido de outro local e colocado ali onde foi encontrado. Ele, então, auxilia na determinação do tempo pós-morte do indivíduo, do cadáver. É uma espécie de datação, não é? Isso, uma espécie de datação. São encontradas no Brasil inteiro, por exemplo? Daria para a gente extrapolar para outras regiões? É, a professora está falando que não. É, porque também tem outras espécies que ocorrem em outras regiões que não ocorrem aqui. Como, por exemplo, a Lucila, ela não apresenta aqui na nossa região, mas, sim, em outros lugares. Então, essas espécies são mais na nossa região mesmo. Parabéns pelo trabalho para você, para a professora Satico. É um prazer ver, professora. A professora Satico já trabalha com entomologia florense também. Não, a gente trabalha com a arte de insetos. De insetos. Então, a senhora estava dando uma força para ela no gosto dela. Ah, legal. Isso. E nós, aqui na nossa cidade, que não conseguimos entender, é a oportunidade para que o aluno possa fazer a identificação das diferentes espécies, grupos de insetos, ordens de insetos, e conhecer melhor a morfologia. Porque, dentro desse conhecimento básico, ele vai poder fazer estados, universidades que trabalham especificamente com a corência, e aí ele vai poder desenvolver muito nessa área. Era isso que eu queria te dar uma dica, então. Então, você com a professora Satico, um trabalho muito bacana, e a professora Satico deve conhecer, o professor José Roberto Pujol, da UNB, em Brasília, e o Pujol trabalha bastante com essa área de entomologia florense, inclusive olhando cadáveres com cocaína, com maconha, com alcoolismo, como é que varia, porque isso é muito importante, né? Você encontra um camarada lá morto no mato, geralmente ele está drogado, geralmente tem uma outra coisa, um outro fator associado. Então, eles trabalham muito com a Polícia Federal, e quase todo mundo no laboratório é menina. E eu pergunto se você gostou bastante, né? Porque o laboratório é um fedor desgraçado. Fede bastante. E as meninas trabalham lá, e eles têm uns experimentos malucos, né, professora? Tem um experimento do enforcado, uma vez eu fui lá e falei assim, que isso, Pujol, você está ficando louco? Tinha um monte de rato enforcado, pendurado nas árvores, sabe? Aí, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, que isso, coisa mais tenebrosa, né? É. Então, muito legal o seu trabalho, e tem muito futuro. Lá em Uberlândia tem um pessoal na química, que eles trabalham com análise de, de, como é que fala? De pureza da cocaína, das substâncias apreendidas, né? E aí eles cedem, depois que eles fizeram análise, com autorização da Polícia Federal, para o pessoal da Forense. Muito bacana isso, parabéns. Obrigada. Mas o Luiz, né, eu fiz junto com o Luiz esse trabalho, e ele está aí nessa área. Mas fica na biologia mesmo. Essa é uma área que eu gostei muito de trabalhar, por mais que fede bastante, assim, e não pode ter muito nojo também, né, porque... Mas é muito bom, uma área muito gostosa de trabalhar, gostei bastante. Legal, né, ver um testemunho, assim. Bom, temos tempo para perguntas, mais algum comentário? Fica aí. Precisa, menina. Então, vai. É por ficar, assim, campo aberto, né? Tivemos uma armadilha que nós perdemos porque é um ataque de animais, porque como é carne, então animais atraem, né, qualquer animais morcego, gambá mesmo, então eles acabam roubando nossa armadilha, nossa isca. Esse foi o nosso maior problema mesmo. E também, às vezes, se ficar muito perto de árvore, como ali era um buraco, um buraquinho pequeno, que é da boca da garrafa, acabava que entrava muita folha, se era um dia que inventava muito, entrava muita folha, então tampava. Aí tinha que ser descartado também porque isso interferia na coleta depois. Ainda mais se for aqui na Zona 7, né? Passa alguém querendo fazer um churrasco. Já era. Acabou o experimento, né? TCC vai ficar difícil fazer. Mais alguma? Não? Então, eu queria parabenizar a Marina, a pessoa da Satico. Obrigada. 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 Bom.